Opa, aqui é o Polose. Eu vou ensinar nesse vídeo por que as pessoas ricas ficam mais ricas e as pessoas pobres se tornam mais pobres. E pessoas ricas que eu digo é pessoas ricas emocionalmente, felizes, constantes, que realizam sonhos, que crescem, prosperam. E pessoas pobres, pessoas infelizes, depressivas, tristes, que não conseguem sair do lugar, que não conseguem mudar a sua realidade. Então por que essas pessoas ricas emocionalmente se tornam mais ricas e as pessoas pobres se tornam mais pobres? A gente chegou agora no sexto vídeo da série Os 25 Princípios do Sucesso. Eu estou compartilhando 25 princípios do sucesso que eu tive a oportunidade de estudar com os melhores do mundo, com os melhores do Brasil. E eu estou compartilhando através dessa série esses princípios. Se você quer receber a série completa, eu deixei um link aqui em cima ou aqui embaixo para você clicar e colocar seu nome e e-mail. Para que você passe a receber no seu e-mail os vídeos assim que eu enviar. Nesse vídeo aqui, no sexto vídeo, eu vou compartilhar uma ferramenta chamada Ciclo do Sucesso. Ela foi criada pelo Tony Robbins. Tony Robbins, ele é o melhor coach do mundo. Ele faz coach com presidentes, com grandes CEOs, com grandes esportistas. Já fez coach com o André Agassi, Serena Williams, Bill Clinton, Mandela. Grandes nomes, personalidades. Ele é o melhor coach do mundo. Eu vou ensinar para você esse ciclo. Olha só, ele começa pelo potencial. O ser humano, ele tem um potencial o quê? Ilimitado. Sim ou não? Então, as pessoas respondem, elas respondem, o ser humano tem um potencial ilimitado. Então, quer dizer que todo ser humano tem resultados extraordinários, resultados grandes, resultados expressivos. Isso é verdade? Não, não é verdade. Então, por que um ser humano com potencial ilimitado, ele não tem resultados extraordinários? A maioria dos seres humanos não tem isso. Pelo seguinte, pela quantidade de ações que ele realiza. Então, se eu tenho potencial, se as minhas ações são ações limitadas, são poucas ações, logo eu tenho resultados limitados. Se a minha ação, eu sou um vendedor e a minha ação é bater na porta e você não quer comprar esse produto não, né? Ou eu sou um coach, ah, você não gostaria de fazer coach comigo não? Você gostaria de fazer coach comigo? E eu, as minhas ações são limitadas, negativas? Ou eu trabalho numa empresa e eu, a minha ação é limitada, eu fico procrastinando, eu fico perdendo tempo com o Facebook, com o e-mail. Não faço ações massivas e constantes. E se eu tenho poucas ações, logo os meus resultados são o quê? Limitados. Eu tenho poucos resultados. Se eu não tenho ações, é impossível você ter, fazer várias ações massivas e constantes e ter resultados limitados. Você vai ter resultados, nem que sejam resultados negativos, mas você vai aprender com esses resultados. E a pessoa tem resultado limitado. E logo, por causa desses resultados limitados, ela passa a ter crenças, convicções, acreditar de forma limitada. Ah, isso não dá certo, isso não funciona, isso não é pra mim, eu não consigo mesmo. E aí, essas crenças agora passam o quê? Alimentar, a limitar o potencial. E se ela tem um potencial limitado, eu vou agir mais ou vou reduzir as minhas ações? Eu vou reduzir, logo eu vou ter ainda menos resultados e eu vou ter crenças ainda mais limitantes. Ah, não é possível, nada funciona pra mim, não consigo mesmo, isso não dá certo. E ela entra num ciclo agora do insucesso, um ciclo negativo que faz com que ela permaneça tendo resultados negativos, limitados, não mude a sua vida. Se você olhar como exemplo, se você pegar como exemplo, olha pra crise, o que é a crise? O Brasil é um país com potencial ilimitado, sim ou não? E aí, se você pega com esse potencial, mas as ações que as pessoas começam a fazer, elas são ações limitadas ou ações negativas, como no governo, por exemplo, se a gente pegar ações limitadas, logo, a gente passa a ter o quê? Resultados negativos. E esses resultados negativos vão produzindo crenças sobre, vai ter crise, nada vai funcionar, é melhor eu não fazer isso não, vai ficar ruim a situação do país, o mercado imobiliário vai parar, vai criando crenças. Isso vai o quê? Diminuindo o potencial. Agora, com esse potencial menor, as pessoas passam a agir menos, elas passam a limitar o quanto elas gastam, elas passam a limitar os investimentos, elas passam a limitar as realizações, o que elas acham que é possível fazer, e essas ações agora vão produzindo resultados limitados, que vão trazendo crenças ainda mais negativas. E aí, o país entra numa crise, numa recessão, numa depressão. Agora, se eu tenho um potencial limitado e eu ajo de forma constante, eu estou sempre agindo, buscando, fazendo, tendo ações, isso vão trazer resultados. E esses resultados agora são resultados positivos, resultados por eu tanto agir e acertando a rota, eu passo agora a ter resultados positivos, esse resultado passa a produzir crenças. Poxa, é possível, eu consigo, eu vou fazer a diferença. E essas crenças vão aumentando o meu potencial. E agora eu passo a ter mais potencial e isso faz com que eu aja ainda mais, que eu tenha mais ações, que eu tenha resultados ainda maiores e eu começo a progredir. Agora eu sou promovido, agora o meu negócio começa a prosperar, eu começo a me ver de uma forma ainda maior como coach, como na minha profissão, aquilo que eu realizo. E eu passo a ter crenças, eu posso ir além, eu posso ir mais, eu posso realizar mais. E eu vou aumentando o meu potencial, aumentando as minhas ações, fazendo ações maiores ainda, ações que eu achava que nem era possível realizar, tendo mais ações, vou tendo mais resultados. E agora eu começo a realizar meus sonhos, começo a mudar de casa, mudar carro, ser uma pessoa, um profissional muito maior, ter muito mais resultados. E aí eu vou tendo novas crenças, que eu posso ir além, que eu posso realizar coisas ainda maiores. E agora eu vou, aumento o meu potencial e agora eu entro num ciclo do sucesso. Então esse princípio é, ou eu estou num ciclo negativo, limitando e caindo, me tornando ainda mais pobre, pobre emocionalmente, ou eu estou num ciclo positivo, onde eu me torno feliz, rico emocionalmente. Então esse aqui é um princípio que se você aplicar isso na tua vida, você vai entrar num ciclo positivo ou num ciclo negativo. E aí você consegue perceber, se você estava num ciclo negativo, tendo resultados ruins, ou se você está num ciclo positivo, crescendo. Então, se você gostou do vídeo, dá um curtir aí, deixa um comentário, eu gostaria que você comentasse qual ciclo que você acha que você estava na sua vida. Você estava num ciclo do sucesso positivo ou um ciclo do insucesso, tendo resultados limitados ou iguais. Deixa o seu comentário aí, comenta o que você está achando da série, o que você achou desse vídeo, se isso está agregando valor para a tua vida. Eu leio cada comentário, eu respondo cada comentário, é o seu comentário que me incentiva a continuar fazendo isso que eu estou fazendo. Porque quando eu leio um comentário, a pessoa fala, poxa, está me ajudando, está fazendo a diferença, está mudando a minha forma de pensar, de agir. Eu me motivo a continuar gravando esses vídeos. Então, deixa o seu comentário e compartilha. Talvez tenha outra pessoa aí que precisa ouvir isso que eu estou ensinando, e esse vídeo vai fazer a diferença na vida dela, e você vai estar contribuindo com a minha missão, que é ajudar as pessoas a serem o melhor que elas podem ser. Então, dá um curtir, deixa o seu comentário e compartilha. Muito obrigado, te desejo muito sucesso, um forte abraço.